E aí meus amigos, tudo bem? Eu quero hoje parabenizar todos os empresários, todos os empreendedores que acreditam na cidade de Guarapari. Isso aqui não é cidade do futuro, não, é cidade do momento. É a cidade que está acontecendo, está bombando. E com a volta da sua marca, vai crescer mais ainda. Nós temos, na verdade, das mãos. Em prol de Guarapari, eu quero parabenizar todos os empreendedores que estão acreditando na nossa cidade. É que todos vocês tenham uma semana abençoada, um beijo no coração de vocês. Vamos pensar grande, pensando grande na verdade, nós vamos estar ajudando a nossa cidade. Estamos juntos. Beijo no coração de vocês.